Começa agora para toda a região o TVR Auto, o maior e melhor programa de vendas do setor automotivo. Se você quer comprar ou vender um carro, se você está procurando uma boa oferta, as melhores lojas estão aqui. Serviços? As maiores empresas estão aqui no nosso programa também. E se você curte carros novos e também o antigo mobilismo, você tem um espaço especial no nosso programa, que é o Garage das Carangas. Você vai adorar. Aliás, o programa é sensacional. Está começando agora, aqui na TVR, o TVR Auto. Vem com a gente! Começou a promoção? É claro que dá, Brasil! Nossa equipe de vendas campeã entrou em campo com as melhores ofertas. Aqui, escolheu, gostou, levou. É exclusivo para você. Acompanhe comigo. E olha só que sedã bacana. É um Cruze LT 2012, completinho, bancos em couro e o melhor, a primeira parcela só para julho. Ganha tanque cheio, grátis. Gratuito tanque cheio para você. Olha que legal, presentão aqui da Exclusive. E ainda, gente, transferência grátis. Tudo de bom, só falta você vir para cá e escolher o seu carro. E que tal uma ideia? Esse é um Ideia 1.4 Atractive 2012, completinho, gente. Banco bonito, conservadíssimo, com preço-ponto bem bacana, um diferencial dos bancos, design diferente. Você vai gostar, tenho certeza, viu? E olha só, pequena entrada e parcelinhas de R$ 569. Muito bom o valor. O carro também está show. Está esperando por você. E aqui na Exclusive, você já sabe, né? Aqui, é claro que dá, Brasil! Vamos agora de Onix. Esse daqui é um Onix LT 1.4 2015. Gente, muito bacana o carro. Um design mais esportivo, os bancos em modelo esportivo. Precinho campeão para você, completinho, hein? Olha, entrada e parcelas de R$ 599. Vale a pena sim. Aqui, é claro que dá, você sabe. Já chama o Andressa no WhatsApp, começa a negociar da sua casa e vem voando, porque vai que alguém chega antes, não é mesmo? Mais um sedã show de bola para a lista de hoje. É esse seat aqui, 1.5 LX 2015, completíssimo, automático. E olha só, entradinha e parcelinhas de R$ 699. Curtiu? Aqui, é claro que dá, você sabe. É Exclusive para você. Agora, vamos de caminhonete, hein? Uma Ranger. Essa Ranger aqui é uma 4.0 XLT 2000, 4x2, completinha. E ainda, bancos em couro, a gasolina e também kit gás, tá? Então, você escolhe a kit gás bacana, hein, gente? Bem econômico. Vale a pena. Precinho para você, R$ 23,990. Um ótimo custo-benefício para você que está à procura de uma caminhonete, de um carro estilo utility. E aí, já escolheu o seu carro? São mais de 100 carros à pronta entrega para você. Se você já gostou de algum que nós mostramos hoje, entre em contato através do WhatsApp da Andressa. É o 997-79-4440. Ou então, visite uma das lojas. Endereço para você, aqui na telinha. Em Sorocaba, Eidu. E daqui a pouquinho, dicas do Wilson Roberto, da WRA. A melhor seleção, a melhor jogada. Aqui na Premium Seminobos, você tem a melhor seleção dessa Copa do Mundo. Aliás, falando em boa jogada, as melhores ofertas estão aqui. Aqui você tem carro com entrada baixinha, tem carro sem entrada. O carro que você procura, e quando você trouxer o seu Seminobos para cá, você vai ser bem avaliado. Porque aqui, eles fazem bons negócios. Aliás, falando em bom negócio, olha só essa primeira oferta. É hora de fazer um golaço. Olha esse gol, gente, vermelho, bonito. Gol sem entrada. Vou repetir, esse gol é sem entrada. Aqui vai sair bom negócio. Volkswagen Gol 1.0. Esse é Flex, ano 2013. Está bonito, vermelho. Lindo, lindo, lindo. O Gol que você procura está aqui. E é sem entrada. Vai ficar fácil para você. Hora de falar de Chevrolet Montana. Olha só que bonita. Modelo LS. Essa é Flex, é completinha, gente. Montana, para você que trabalha, que curte o final de semana, vai sair com a moto. É muito legal. Ou para você curtir mesmo. Uma Montana é o carro bacana. Essa é 1.4. Pequena entrada e a parcelinha da Montana. Só R$ 699. Vou repetir. R$ 699 de parcela para você ter uma Montana linda como essa. Venha ver de perto. Hora de mostrar um Renault Clio. Esse aqui é completinho ano 2012. Renault Clio 1.0. Flex. Muito legal esse carro, hein? É um carro sem entrada, gente. O carro sem entrada que você procura. Está curta a grana? Sem entrada? Ficou fácil. Venha para cá. Na Premium você resolve. Renault Clio completo. Bonito como esse. Só que na Premium. EcoSport. Que carro bacana, hein, gente? Essa aqui é 2009. Está bonito, hein? Olha, completinha. Flex. Muito legal. Ford EcoSport é um carro bacana. Essa aqui é 1.6. O modelo dela é XLT. Aquele melhor. Aquele top mesmo. Então, venha ver de perto. Porque você dá uma pequena entrada. E a parcelinha ficou, hein? R$ 799. Isso. R$ 799 de parcela. Numa EcoSport. E é seu sonho. Realize. Aqui com a Premium. Está procurando uma Fiorino? Furgão. Está aqui, olha aí. Fiat Fiorino 1.4 Furgão. Essa é 2015. É Flex, hein? Está bacana essa Fiorino. Vale a pena ver de perto. Para você que trabalha. Você que faz entregas. Você que precisa melhorar o atendimento na sua empresa. Uma Fiorino bonita como essa. Aí você já deixa ela toda adesivada. Vai divulgar a sua empresa. Já pensou no assunto? Então, venha ver de perto que o preço está imbatível. Classic é o carro da família. Esse aqui é o modelo LS. Chevrolet Classic. Olha só, hein? Preto, bonito. Ano 2013. Tem direção hidráulica, alarme, travas. E está num preço muito bom. É uma pequena entrada, gente. A parcelinha. O que é isso? Olha essa parcela. R$ 599. Para você sair de Classic aqui da Premium. Então, venha buscar. Essa daqui vai vender rapidinho. Nessa Copa, a melhor seleção está aqui na Premium Seminovos. Venha fazer um golaço. Faça um ótimo negócio. Na rua 7 de setembro, número 301. Venha para a Premium. Traga seu carro. Faça um bom negócio também pelo WhatsApp. Já pode, já fechando o negócio. Por que não? Você de toda a região. 15, 981, 90, 0158. Anotou direitinho? Então, venha para cá. É a Premium Seminovos. Aqui, sai negócio e sai boa jogada nessa Copa. Venha para cá. Você sabe a hora certa de trocar a pastilha de freio do seu carro? Daqui a pouco, com o Wilson Roberto da WRA. AutoCet Class é a garantia de um bom negócio pelo telefone. A região, todo mundo ligando. 15, 34, 12, 22, 22. Para fechar negócio. Aliás, fechando negócio, você já leva mil reais em grana viva na hora. Aliás, o telefone toca? A gente atende. Alô, AutoCet Class, com quem eu falo? Alô, Leonardo, tudo bem? Está procurando utilitário? Claro que tem. Você regulou 34, 12, 22, 22. Estrada Working. É, branca, linda. Está aqui do meu lado. Olha, está bonita. E o que é legal? A entrada é pequenininha. 3 mil está bacana para você? E a primeira parcela, Leonardo, você não vai acreditar. Primeira parcela de 649. 2016 é 1.4, vale a pena vir ver na loja de perto. Isso, na 7 de setembro, todo mundo conhece. É isso, mil reais em grana na sua mão, fechando negócio. Vou transferir agora a ligação. Está vendo só? Faça como o Leonardo, fecha um bom negócio. Alô, AutoCet Class, com quem eu falo? Sandra, prazer falar com você, Sandra. Você está procurando que carro? Isso, tem Palio, eu tenho Celta. Tem um Sandero, pode ser? Sandero? Está lindo. É um Sandero lindo, 2015. Está completinho, hein? Tem direção, tem ar-condicionado. A entrada está pequenininha. Sim, sim. Só 2 mil, Sandra. Isso, 2 mil de entrada nesse carro. Está incrível. A primeira parcela dele, você vai pagar apenas, sabe quanto? 549 na primeira parcela. É para fechar negócio. Olha, se fechar negócio, vai levar mil reais em dinheiro na hora. Pode ser? Está bom para você? Ah, ficou ótimo, né? Vou passar a ligação, vou transferir. Sandra, parabéns. Esse carro é seu. Faça como a Sandra. Está vendo? Só vem fechar um bom negócio, gente. Carro com esse preço, com essa condição, só aqui na AutoCet Class. AutoCet Class, você mais perto do seu carro novo. E a promoção continua. Fechou negócio aqui. Na AutoCet Class, leva mil reais em grana viva na hora. Ficou bom para você, não é verdade? Aliás, a Opat está lotado de ofertas para você. E atenção, hein? Para tudo. Porque dias 25, 26 e 27 tem feirão. E feirão é especial. Inclusive, vai ter um analista de crédito na loja. É isso mesmo. Você é autônomo, escorbaixo, venha para cá fechar negócio. Traga o seu semi novo e você vai sair com um carro novo. É isso que a AutoCet Class quer para você. Quer informações? Pode ligar para a loja. 3, 4, 12, 22, 22. Mas eu quero você aqui, vendo de perto esses carros. Rua 7 de setembro, número 328, no centro de Sorocaba. Quer ligar para cá? Anota e liga. 3, 4, 12, 22, 22. É a AutoCet Class esperando por você. Venha! A AutoCet Class esperando por você. Olá pessoal, sou o Wilson Roberto da WRA e hoje a dica é Sistemas de Freios. Pessoal, a dica de hoje é o seguinte. Muitas pessoas falam para a gente trocar pastilha e tem que retificar disco. Tem. Tem por quê? Quando a pastilha sai do disco usado e tudo mais, ela sai com uma deformação muito grande na pastilha. Quando vai colocar num disco já, que está ondulado, numa pastilha praticamente reta, você não consegue a melhor eficiência e a melhor frenagem desse veículo. Então, o que acontece? Toda vez que você vai trocar a pastilha, o correto é retificar o disco desde que o disco esteja na medida pedida pelo fabricante. Que todo disco vem marcado, sem exceção. Pode ser nacional, pode ser importado. Todos eles têm medidas. Então, se a medida está perfeita para retificar, tranquilamente você pode fazer. E aqui tem um exemplo da pastilha quando sai do carro, né? Ela sai totalmente ondulada, totalmente deformada pelo uso do carro, que é normal, tá? E aqui um exemplo de uma pastilha nova. Você vê que ela é totalmente reta. Então, se essa pastilha for aplicada num disco totalmente ondulado, não vai dar uma eficiência boa do freio. O carro vai sentir o pedal meio borrachudo, meio elástico, né? O pedal. E a frenagem vai ser comprometida. Depois de retificado esse disco, esse aqui é um disco anterior, né? Sem retificar ainda. Ele já está medido, está na medida especificada pelo fabricante. Depois de retificado, ele fica assim. Perfeito. Então, por essa perfeição, o que acontece? A pastilha é reta, o disco também está reto. Agora, se você colocar uma pastilha ondulada no disco totalmente reto, também não vai dar a correta frenagem. Então, o que acontece? Retificou o disco, perfeito. Medida correta. Pastilha nova. Pastilha tem N marcas e N preços. Sempre lembre de colocar uma pastilha original. Por causa de barulho, por causa de fuligem e uma boa frenagem. Fica a dica da WRA para vocês. Seminobos com qualidade absoluta e seminobos com preços imbatíveis é aqui. Aqui na Santa Clara Veículos e os Seguros. Quer conferir? Então, fica sentadinho no sofá. Você que está procura de uma Fiorino, que tal essa daqui? Uma Fiorino Furgão 1.4 2015. Único dono. Tem ABS, direção hidráulica, airbag completinho, né gente? Olha o precinho. R$ 38,800. Curtiu? Vem pra cá. Vem pra Santa Clara. Bora de Tucson agora. Uma Tucson GLS automática 2011. Olha o precinho pra você. R$ 35,800. Gente, o carro está bacana. Está bonito por dentro e por fora. Bancos em couro. Então, falta você aqui pra conhecê-la de perto. Corolla GLI automático. Dá uma olhada porque o carro está bonito. R$ 2.012 completinho. Gente, olha o precinho. R$ 49,500. Deixa eu dar uma olhadinha por dentro também, gente. Está bonito por dentro e por fora. Bancos em couro. Vem pra cá. Vem conhecer. Faz aquele testezinho. Tenho certeza que você vai gostar. E você que está à procura de um Fox, acabou de encontrar esse daqui. É um 1.6. Um Prime 2013. Completíssimo. Ó o precinho pra você. R$ 32,800. Tudo isso e muito mais você encontra aqui na Santa Clara. E aí, gostou de algum carro? Então, vem pra rua Santa Clara 349. Telefone daqui pra você. 97403-4466. 97403-4466. A Santa Clara Veículos e Seguros. Uma empresa com quase 50 anos de tradição, você sabe muito bem que pode confiar, não é mesmo? Afinal de contas, não é à toa que está no mercado há tanto tempo. E isso acontece aqui na Mylaski Multimarcas. E tem carros lindos, do jeitinho que você sempre procurou, de procedência que você pode confiar. Quer conferir? Vem comigo. Isso sim, é um senhor carro. Um Ford Fusion lindíssimo. Modelo Titânio 2014. Turbo 4x2. Mais que completo. Com teto solar. Bancos em couro. Apenas 76 mil quilômetros rodados esse carro, gente. Em excelente estado de conservação. E ainda era uma oferta especial pro TVR Auto essa semana. Mas tem que chegar aqui e falar, eu assisti no TVR Auto. Olha o descontaço. De 77 por 75 e 800. Vale muito a pena. Quando assunto é carro grande, confortável, olha só, dá uma olhada. É uma ótima opção pra você. É uma Hilux SW4, motor 3.0, gente. 2011, 4x4, automática, 7 lugares. E a versão top de linha, com os 4 pneus novinhos. O veículo tá revisado, tem nenhum detalhe de conservação. E ainda era uma oferta especial pra essa semana no TVR Auto. Mas tem que chegar aqui na Manasca e falar, assisti no TVR Auto e deu desconto. Olha só, de 112 mil por 109,800. Descontaço especial pra você. Pensa num carro show. É esse Ford Edge, gente. Ele é V6, 2014, único dono, completinho, automático, 4x2. Ainda todas as revisões feitas em concessionária. Super conservado o carro. De 90 mil por 87,800. O carro tá lindíssimo. É completa, tudo de bom. Não tem o que esse carro não tenha. Então, assim, meu conselho, ou melhor dizendo, meu convite é venha até a Mylaski e conheça que eu tenho certeza que você vai adorar esse carro. Vamos agora de HB20. Esse daqui é um Premium 1.6 2016 automático. Único dono com garantia de fábrica ainda. Gente, estado de novo com apenas 22 mil quilômetros rodados. O carro tá impecável. Precinho pra você de 59,800 por 58,800. Você ainda tem mil reais de desconto. Olha que gostoso. Outro carro bacana pra você é o Honda Civic. Esse daqui é um LXR 2.0 2016. Único dono. E ainda tá com garantia de fábrica. Gente, o carro completíssimo. Sem nenhum detalhe. Estado de novo. Com apenas 38 mil quilômetros rodados. Vale pra mim se é novo ou não é? Tá zeradaço. Vale muito a pena. Precinho pra você. Tá curioso? Vem pra cá. Consulte com os nossos vendedores. Que vão te atender super bem. Vão te dar aquela atenção especial. E ainda tenho certeza que fará um ótimo negócio pra você. E onde fica Mylaski? Aqui na Avenida Washington, 1.900. Telefone facinho. Gente, é 99772-0954. Chama no WhatsApp e já comece a negociar da sua casa. É Mylaski Multimarcas. Eu sei que você tá gostando das ofertas, não é verdade? Muita gente hoje em dia curte o antigo mobilismo. E aqui no nosso programa tem um espaço especial pra isso. É o Garage das Carangas. E quem vem daqui a pouquinho direto de lá é a minha amiga Renata. Garage das Carangas, já já no TVR Auto. Jordão Veículos a número 1 em picapes. Chegando agora no seu TVR Auto com os carros que você procurava. E aqui você já sabe que é bem fácil pra chegar, não é mesmo? Aqui na Avenida Washington, 1.427. Facinho de encontrar. Então vem comigo que eu vou te mostrar carros incríveis agora. Dá uma olhada no tamanho da caminhonete, gente. Sumiu perto dela. Essa eu adoro, hein? Sou suspeita em falar, mas adora de Rã. Show de bola. T4 2012. E ainda, ó, com apenas 100.127 km rodados. Preço especial no TVR Auto, 155.990. Uma senhora caminhonete esperando por você aqui na Jordão. E tem Hilux SW4 pra você. Dá uma olhadinha. Tá lindona. Eu já vou olhar aqui de perto, por dentro e por fora. Bancos em couro. Couro mais claro, gente. Muito bonita. Automática. Tá show esse carro. Tá show essa caminhonete. A diesel, 2008. E o precinho? Campeão também. 83,990. Gostou? Bem pra Jordão. Tem agora uma Hilux pra você. Hilux da diesel, 2013. Tá bonita a caminhonete, hein, gente? Ó o precinho pra você. 109,990. Deixa eu dar uma conferida aqui o que nós temos de bom. Bancos em couro. Automática. Banco cinza. Muito bonito, ó. Se eu fosse você, não perdia tempo e venha voando pra Jordão. E olha só, no vídeo de hoje você vai poder ver todos os tipos de caminhonete, hein, de todos os tamanhos aqui hoje na Jordão. Desde daquelas XXG, que é o caso da Dodge Ram, até os tamanhos médios, que são a Hilux, também a SW4 e as compactas menores, como é o caso da Estrada. Tem de todos os tipos aqui pra você na Jordão, viu? A que você procura, você encontra aqui na Jordão. Pensou em caminhonete? Com certeza pensou em Jordão Veículos. Essa aqui, mais uma vez, Estrada Flex 2009, precinho pra você, R$ 24,990. Preço bacana, hein, gente? Vem pra cá, vem pra Jordão. Mais uma caminhonete pra você, uma Hilux CD 2013 Flex. Aquele precinho especial pra você que disser que assistiu no TVR. Olha o precinho, gente. Essa daqui, ó, R$ 81.990, R$ 81.990 nessa Hilux. Viu só quantos carros você encontra aqui na Jordão? Uma loja enorme. E ainda ao lado aqui temos mais um espaço, mais um salão bem grande, com mais carros pra você. Então, se você não viu nesse vídeo que você procura, vem pra cá, que aqui tem muito mais. Avenida Washington Luiz 1427 é o caminho certo pra você trocar de carro, pra comprar aquela caminhonete dos seus sonhos, de todos os potes, hein, gente? Das pequenas, as XXG da vida você encontra aqui na Jordão. E também tem o WhatsApp. Chama o Marcos aí no WhatsApp 991-34-7869, 991-34-7869. Ou então, chama o Andréu no 991-312-388. É Jordão Veículos, a número 1, hein, Picar? Olá pessoal, sou o Wilson Roberto da WRA e hoje a dica é sistemas de freios. Pessoal, a dica de hoje é o seguinte. Muitas pessoas falam pra gente trocar pastilha, tem que retificar disco? Tem. Tem por quê? Quando a pastilha sai do disco usado e tudo mais, ela sai com uma deformação muito grande na pastilha. Quando vai colocar num disco já, que tá um do lado, numa pastilha praticamente reta, você não consegue a melhor eficiência e a melhor frenagem desse veículo, né? Então, o que que acontece? Toda vez que você vai trocar a pastilha, o correto é retificar o disco, desde que? O disco esteja na medida pedida pelo fabricante, que todo disco vem marcado, sem exceção. Pode ser nacional, pode ser importado, todos eles têm medidas. Então, se a medida está perfeita pra retífica, tranquilamente você pode fazer. E aqui tem um exemplo da pastilha quando sai do carro, né? Ela sai totalmente ondulada, totalmente deformada pelo uso do carro, que é normal, tá? E aqui um exemplo de uma pastilha nova. Você vê que ela é totalmente reta. Então, se essa pastilha for aplicada num disco totalmente ondulado, não vai dar uma eficiência boa do freio. O carro vai sentir o pedal meio borrachudo, meio elástico, né? O pedal. E a frenagem vai ser comprometida. Depois de retificado esse disco, esse aqui é um disco anterior, né? Sem retificar ainda. Ele já está medido, está na medida especificada pelo fabricante. Depois de retificado, ele fica assim. Perfeito. Então, por ver essa perfeição, o que que acontece? A pastilha é reta, o disco também está reto. Agora, se você colocar uma pastilha ondulada no disco totalmente reto, também não vai dar correta a frenagem. Então, o que que acontece? Retificou o disco, perfeito. Medida correta. Pastilha nova. Pastilha tem N marcas e N preços. Sempre lembre de colocar uma pastilha original. Por causa de barulho, por causa de fuligem e uma boa frenagem. Fica a dica da WRA pra vocês. E você que está aí curtindo as ofertas do TVR Alto, fique ligado que daqui a pouco teremos Garagem das Carangas. Alto Set Clésio é a garantia de um bom negócio pelo telefone. A região, todo mundo ligando. 15, 3, 4, 12, 22, 22. Pra fechar negócio. Aliás, fechando negócio, você já leva mil reais em grana viva na hora. Aliás, o telefone toca? A gente atende. Alô, Alto Set Clésio. Com quem eu falo? Alô, Leonardo. Tudo bem? Está procurando utilitário? Claro que tem. Ceregulou 3, 4, 12, 22, 22. Estrada Working. É, branca, linda. Está aqui do meu lado. Olha, está bonita. E o que é legal? A entrada é pequenininha. 3 mil está bacana pra você? E a primeira parcela, Leonardo, você não vai acreditar. Primeira parcela de 649. 2016 é 1,4. Vale a pena vir ver na loja de perto. Isso, na 7 de setembro. Todo mundo conhece. É isso. Mil reais em grana na sua mão. Fechando negócio. Vou transferir agora a ligação. Está vendo só? Faça como o Leonardo. Fecha um bom negócio. Alô, Alto Set Clésio. O que eu falo? Sandra. Prazer falar com você, Sandra. Você está procurando que carro? Isso, tem Palio. Eu tenho Celta. Tem um Sandero. Pode ser? Sandero? Está lindo. É um Sandero lindo. Do 2015. Está completinho, hein? Tem direção. Tem ar-condicionado. A entrada está pequenininha. Sim, sim. Só 2 mil, Sandra. Isso. 2 mil de entrada nesse carro. Está incrível. A primeira parcela dele, você vai pagar apenas, sabe quanto? 549 na primeira parcela. É pra fechar negócio. Ó, e se fechar negócio, vai levar mil reais em dinheiro na hora. Pode ser? Está bom pra você? Ah, ficou ótimo, né? Vou passar a ligação. Vou transferir. Sandra, parabéns. Esse carro é seu. Faça como a Sandra. Está vendo? Só vem fechar um bom negócio, gente. Carro com esse preço, com essa condição, só aqui na Alto Set Clésio. Alto Set Clésio. Você mais perto do seu carro novo. E a promoção continua. Fechou negócio aqui na Alto Set Clésio. Leva mil reais em grana viva na hora. Ficou bom pra você, não é verdade? Aliás, o Pate está lotado de ofertas pra você. E atenção, hein? Para tudo. Porque dias 25, 26 e 27 tem feirão. E feirão é especial. Inclusive, vai ter um analista de crédito na loja. É isso mesmo. Você é autônomo, escobacho, venha pra cá fechar negócio. Traga o seu semi novo e você vai sair com um carro novo. É isso que a Alto Set Clésio quer pra você. Quer informações? Pode ligar pra loja. 3, 4, 12, 22, 22. Mas eu quero você aqui, vendo de perto esses carros. Rua 7 de setembro, número 328, no centro de Sorocaba. Quer ligar pra cá? Anota e liga. 3, 4, 12, 22, 22. É a Alto Set Clésio esperando por você. Venha! Nosso programa veio a FAD Reparações Automotivas, uma empresa que está há 8 anos no mercado e que realiza serviços automotivos. Aliás, o Diogo está ao meu lado. Diogo, empresa grande, com pessoal especializado. Qual tipo de serviço você realiza aqui? Toda parte de reparação automotiva. Funilaria, pintura, higienização interna, trinca de parabrisa, pintura de roda, tapeçaria. No geral, se tiver de defeito no carro, a gente dá um jeitinho. Isso é importante, porque você está vendo aí. Pequenos serviços, ou então, olha só, um grande serviço como esse, você pode realizar aqui. Agora, a pergunta é, você tem convênio também com as principais empresas e seguradoras, né? As principais, ou seja, todas. Todas. A gente atende todas as seguradoras, todas as companhias, traz seus sinistros para cá que vai ser bem atendido. Diogo falou um negócio muito legal para a gente, sabe o que é? Ele tem aqui o serviço, ele faz o serviço, um convênio com muitas empresas de carros, ou seja, as lojas de carros. É importante também, não é? O comércio de compra e venda de carros. A gente atende bastante empresas hoje aqui, empresa bem conceituada no Sorocaba, gosta do serviço da gente. E faz serviço também, corporativo, você é uma grande flota, pode vir para cá. Agora, Diogo, o endereço, qual é? É a Avenida Professor Flávio Fazano, número 120. É a continuação da avenida ali, da igreja do Central Park. Da rua da igreja, positivo. Você passou em frente à igreja, já acabou, cai na minha rua aqui. Tá aqui tranquilo, venha para cá, o telefone, quem quiser ligar, tirar alguma dúvida. 3202-6634. Reparações Automotivas, o nome é FAD, é a experiência que você precisa, então, venha. É claro que não adianta você ter só um carrão e não ter seguro, não é mesmo? Para você andar tranquilo da vida, é necessário um bom seguro. Para isso, a Santa Clara Veículos também trabalha com seguros. Há mais de 20 anos, o mercado, com todas as operadoras de seguro, é claro que você consegue o seguro com aquele valor caprichado que cabe no seu bolso. E atendimento, de primeira, é claro, vem para a Santa Clara Veículos e Seguros, aqui na rua Santa Clara 349. Telefone para você, chama a Ana Paula e já começa a conversar com ela, vê qual o melhor seguro para você, para o teu bolso. É 97403-4466, Santa Clara Veículos e Seguros. O TVR Auto volta já com as melhores ofertas. O TVR Auto volta já com as melhores ofertas. O TVR Auto volta já com as melhores ofertas. Hoje é dia de festa, de comemoração, afinal de contas são dois anos de garagem das carangas, uma festa linda e tudo isso graças a você que está sempre presente aqui na garagem, prestigiando os nossos eventos, curtindo e aqui você sabe né, esse lugar super gostoso, sempre com familiares presentes, com amigos presentes, um lugar que o pessoal vem em peso, inclusive com animadinhos de estimação para curtir. Shopping de primeira artesanal de qualidade, aquela banda de rock top que você com certeza gosta e muito e a praça da alimentação caprichadíssima com os melhores food trucks da região, isso é garagem das carangas, vem comigo. Shopping de primeira artesanal de qualidade e tudo isso graças a você. Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com uma linda Ford, caminhonete Ford 1961 de um brother meu e eu vou contar para vocês alguns detalhes que vocês vão conferir aí nas imagens. Essa caminhonete tem um motor V8 302, trabalhado, tem alguns apetrechos ali para deixar um motorzinho um pouco mais apimentado. Nós temos rodas que foram feitas pelo senhor Contim aqui de Sorocaba, tala 8 polegadas na dianteira e 12 polegadas na traseira. Todos os acessórios deles como retrovisor, alavanca de câmbio, interior, todo gringo, foram todos trazidos de fora pelo nosso amigo. Temos aqui também bocal de tanque de avião, é um bocal de avião, faróis em LED, suspensão trabalhada, pintura PPG de altíssima qualidade e durabilidade. E o figurino já diz tudo, a banda é se entrega cafona, esse é o pessoal todo que compõe a banda, esse meu amigo está do meu lado aqui, nome e vocal, né? Exatamente, meu nome é Eli, Alexandre Lima, baixista, Adriano Telles, Teclados, eu sou Laércio, que toca? Guitarra, Rogério, bateria. É isso aí, se entrega fora da garagem das carangas. A Áurea e o Otávio estão aqui presentes, curtindo um rock'n'roll de primeira. Gente, acabei de saber que eles estão conhecendo hoje a garagem das carangas, o que é que vocês estão achando? Gostei muito, estou acompanhando meu marido que gosta muito mais. O que é que você mais gostou aqui? Ponto, o ambiente, tem carro de todas as épocas, tem carro importado, tem carro antigo, muito bom, o ambiente é muito bom, bebida é muito boa, comida é boa, muito bonito. Vocês aconselham, então, quem nunca veio, vir conhecer? Ah, pode, de São Paulo aqui, não dá uma hora de viagem. Tem lugar para estacionar, coisa que em São Paulo não existe, né? O que não falta é lugar para parar o carro, pode vir. É, nós estamos de São Paulo, nós estamos da Zona Norte. Muito bonito. Olha só, então, é claro, vou convidá-los para vir mais vezes, quinzenalmente acontece um evento aqui, cada quinzena é um tema, hoje é aniversário da garagem, o próximo vai ser com o tema de um tipo de carro, vocês estão convidados, e você que ainda não conhece, vem para cá, vem para a garagem. Esse pessoal todo aqui são do clube Amigos da Air Cooler, um clube de fuscas, gente. O pessoal veio hoje para este dia, o segundo ano de aniversário da garagem das Carangas, e tem um recado especial. Venham para cá, curtir, que está muito bacana, muito rock, cerveja gelada e uma turma fantástica, venham para cá. Hashtag vem para a garagem. Vem aqui, ó. O quadro histórias de garagem hoje, gente, é claro que tem que ser com esse menino aqui, com o Silvio, afinal de contas, segundo ano da garagem das Carangas, e nós vamos contar para você um pouquinho da história aqui da garagem, você que ainda não conhece, Silvio, vamos falar lá para o pessoal de casa, que não conhece ainda, como é que surgiu, como você idealizou toda essa história, porque são dois anos já, essa trajetória de dois anos, que é sucesso, sempre com o público fiel, todas as festas aqui, todas bombando sempre, sempre uma festa, um tema diferente, é de carro, outra hora, aniversário, sempre inovando, de onde veio tudo isso? Bom, primeiro eu vou pedir desculpa para vocês, porque minha voz está roca, e agradecer a você pelo menino. Essa ideia surgiu há dois anos atrás, quando nós fomos para um encontro em São Roque, eu e mais seis amigos. Voltando de lá, não tínhamos aonde mais nos encontrar, e como eu tenho esse espaço, sugeri para que nós fizéssemos aqui alguns encontros quinzenais, mas o encontro era reunir os amigos, bater um papo, comer uma carninha e tomar uma cerveja. Isso foi, no início, onde perdurou aí, acho que nem seis meses, foram seis, doze amigos, vinte e quatro, trinta e seis, e aí hoje nós temos aí essa imensidão de gente vindo para cá, mas com todo o apoio de todos eles que frequentam aqui, todos os seis amigos fiéis à garagem, me dando ideias e eu apostando nessas ideias, aí veio a garagem, aonde ela partiu hoje, é um encontro Sorocaba, onde eu reúno aqui várias pessoas, não só de Sorocaba e região, como fora do estado, eu tenho pessoas vindas do Rio de Janeiro, Minas Gerais para cá, inclusive eu tenho hoje aqui o pessoal do Rio de Janeiro, e a garagem é isso daí, eu acho que o sucesso da garagem é você fazer com amor aquilo que você gosta. Com certeza, e graças a vocês que sempre vêm aqui prestigiar em todos os eventos, que curtem, que sempre que ficam sabendo de uma novidade, vêm aqui para conhecer, vêm para curtir, e aliás, falando em novidade, teve novidade essa semana, e inauguração do bar da garagem, conta um pouquinho para a gente como é que foi, Silvio. Esse é um dos motivos de eu estar roco, ontem nós inauguramos aqui o bar da garagem, o bar da garagem o que é? É o happy hour, todas as sextas-feiras, das seis da tarde até a meia-noite, como sempre, a garagem das carangas, com entrada gratuita, e você vai ter banda de rock, você vai ter comidinha de boteco, ou seja, porções de boteco, bebida, drinks para a mulherada, ambiente totalmente familiar, é para você sair do seu serviço, vir para cá, ligar para a esposa, comer uma porçãozinha, tomar uma cervejinha, e ainda ir para casa descansar, para o sabadão, vir aqui, curtir o evento que tem, todo 15, cada 15 dias aqui na garagem. Essa é a novidade, a novidade não é para mim, a novidade é para vocês, mas uma novidade da garagem das carangas, então eu espero você agora, sexta-feira, próxima, teremos aqui, a partir das seis horas, até a meia-noite, a entrada gratuita, o happy hour para você. Toda sexta-feira tem bar da garagem, viu gente, não é só a sexta passada, não só a próxima, todas as sextas tem happy hour aqui no bar da garagem, esperando por você, uma delícia, se fosse você eu não perderia, e aliás, falando nisso, dentro do bar da garagem agora, tem um espaço de bebidas quentes, né? Isso mesmo, agora, não só na sexta-feira, como todos os eventos, nós temos um espaço de coquetéis, onde você ali vai poder ter as bebidas quentes, e os coquetéis, enfim, para as mulheres, exato, e aí, essa é mais uma novidade, dentro da garagem das carangas, e eu gostaria só de acrescentar uma coisinha, que eu esqueci anteriormente, esse quadro que nós fazemos aqui, história de garagem, a TV, também foi mais uma coisa, da qual eu gostaria de transmitir para você, que não pode vir aqui para a garagem, é o que rola para você, a história do antigo mobilismo, a história dos carros antigos, a história das pessoas, que perduraram, tendo um carro, então, essa foi mais, foi mais um passo, de um amigo, que me deu, essa ideia de colocar, eu não sou repórter, nunca fiz isso, meu negócio é completamente outro, mas hoje eu estou aqui, na frente das câmeras, passando as dicas aí, para você, e falar para você, se você tem um carro antigo, preserve, porque isso é história. Isso é história, venha fazer parte também da garagem, traga seu carro antigo, participe, curta, então, o nosso muito obrigado, por você que nos assistiu, por você que saiu presente, nos nossos eventos, graças a você, a garagem tem dois anos, e se Deus quiser, fará muitos mais, e eu agradeço ao Silvio também, pela oportunidade, de participar, de todo esse tempo, todos esses eventos, junto aqui, de curtir, de prestigiar, que é bom demais, família realmente, é uma família de pessoas, que amam carros antigos, e nós esperamos por você também, no próximo evento. E eu vou falar para você, mais um recadinho, dia 27, domingo, esse vai ser especial, domingo, dia 27, anote aí na agenda, segundo encontro, da família, Galaxy, pessoal do Galaxy Clube Brasil, pessoal dos Galaxy, todos aqui, você que curte, aquela barca, aquela banheira, que nós chamamos, vem para cá, que isso aqui vai estar, lotado de gado, da família Galaxy, Galaxy 500, Galaxy LTD, perdão, Landau LTD, Landau, toda a família, aqui, na garagem das carangas, domingo, a partir das 10 horas, ok? Domingo, a partir das 10 horas, espero você, aqui na garagem das carangas. Vem para a garagem! Vem para a garagem! Adriana, primeira vez aqui na garagem das carangas, gente, não conhecia e tá curtindo muito, então ela já tem aquele recadinho especial pra vocês, qual é, Adriana? Hashtag vem pra garagem, demais, excelente lugar. E o Silvio, juntamente com o pessoal do TVR Auto, esteve presente no quinto encontro lá em Água de Lindóia. Solta as imagens! E aí, pessoal, estamos aqui agora com o nosso amigo Marco, que tem o Lidl do Gold Runner 72. Eu vou pedir pra ele contar um pouquinho mais sobre como ele conseguiu essa máquina e o que ela tem. Então, essa máquina eu fui buscar lá nos Estados Unidos, em setembro do ano passado, né? É uma importação recente, o carro chegou aqui no final do ano, presente de Natal, né? E emplacou, legalizou ele, emplacou agora no final de fevereiro, né? Então esse é o primeiro evento que ele tá vindo. Eu sou do Chrysler Clube do Brasil, né? Da diretoria do Chrysler Clube do Brasil. Nós fizemos um evento recente em Interlagos, no dia 7 de abril, fizemos um evento bacana, vários Dodgers andaram em Interlagos, na pista. E agora o segundo evento dele é esse, aqui em Águas de Lindóia, né? É um Climão Road Runner, né? É um carro icônico nos Estados Unidos, é o Papaleguas, né? Ele tem motor big block, 400 polegadas, tá? Esse é um carro totalmente match number, o que significa match number? Ele é todinho original, a plaqueta dele decodificada, ela é exatamente essa configuração, né? Nessa cor, que é muito chamativa, né? Azul B5, né? O Clube B5. Tem teto de vinil branco, interior branco, faixas brancas, alusivas, o Papaleguas aqui na lateral, né? O Punctane, a faixa adesiva de 400 polegadas também no capô. Essas faixas são reflexivas, é bacana que a noite bate a luz e ele reflete, né? E o carro é esse daí, é um Muscle Car, né? É muito apreciado nos Estados Unidos por causa do Road Runner, né? Foi uma licença pra Primon, né? Pra Craigsler, sempre fazia suas jogadas de marketing, né? E é isso aí, é um devorador de estrada. E é isso aí, é um devorador de estrada. Segunda banda de hoje aqui na garagem das Carangas, banda Tangos. Essa gatona do meu lado aqui é vocalista, vamos usar o nome então? Eu sou a Gabi Flores. Julião Moura, guitarra. Eu sou o Klaus, baixista. Rogério, baterista. Gustavo, tecladista. Banda Tangos pra você, página do Face. Banda Tangos, estamos lá no Face e no Instagram também, gabiflores.bandatangos. É a Tangos, agora na garagem. O Brasil, só pesa지만. Tá aqui no flash looking. Vivinho, tchau. Ejuderí. Vivinho, tchau. O que é isso? A família toda veio curtir Garagem das Carangas hoje, é que primeira vez eles também. Tem quanta gente nova presente no segundo aniversário da Garagem. E, gente, o Marcos trouxe um carro antigo aqui para a Garagem, vamos saber qual é. É um Maverick GT, 8 cilindros. Está na família faz tempo ou essa aquisição é recente? Já tem 4 anos. Já tem 4 anos. Agora o vovôzinho ficou em casa, o Fusquinha 63. Olha que bacana, não é o único não, você tem esses dois carros antigos então. Exato. O que é que estamos achando da Garagem? É bacana, a gente sempre ouviu que aqui é magnífico, sempre cheio, mas acredito que pelo Dia das Mães, muitas pessoas assumiram outros compromissos. Mas com aquela vontade danada de estar aqui, viu? Porque isso está bacana. Mesmo na Véspera do Dia das Mães tem muita gente, imagina se eu não fosse, gente. É nossa amiga aqui, ficaram sabendo através de quem ou mídias sociais como foi a descoberta da Garagem aqui. Não, foi meu marido que me trouxe. Agora, como que ele descobriu? Acho que é por conta de grupo de WhatsApp, né? Que ele participa de carros antigos, então... Aí ele me convidou, por isso que eu vim. Seu pai, né? Seu Moacir? Seu Moacir, também curte carros antigos, seu Moacir. Ah, isso aqui é muito bacana. Eu estou curtindo isso aqui, através dos filhos, eles que gostam. Olha o dono do Maverick aí, ó. Está aí, ó. A gente vem a família inteira aí curtir. A gente tem esse Maverick, tem mais dois Fusca. E a gente já rifou um também o mês passado. Completinho, original. A gente está nesse meio aí, é gostoso, é muito bonito. Conhece muita gente, tudo gente bacana, se respeitam. Cada um tem um melhor do que o outro ainda. Então, é muito bacana. Gostei muito. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos. Venham mais vezes, quinzenalmente a gente faz um evento aqui. E isso é Garagem das Carangas, gente. É família, é amigos, é união. E eu vou entrevistar também o filho que chegou agora, gente. Ele que é o dono do Maverick, que o seu Moacir estava falando para mim. Vamos falar um pouquinho, tudo bem? Seu nome? É Douglas, Douglas Manteiga. Douglas, o Maverick está com vocês já há sete anos, é isso, né? Já há mais ou menos sete anos. Desmontamos ele inteiro, restauramos o Maverick. Deixamos na lata. E a maior satisfação, né? Andar de carro antigo, encontrar a galera aqui no garagem de carros antigos. Estamos aí, curtindo, passeando com a família, meu pai, meu irmão, minha cunhada. E estamos aí com a galera. E Old Cars aí, tapetininha, galera. Forte abraço. Olha só, pessoal do Old Cars de Itapê, sempre presente aqui, viu? Vieram em outros eventos também. Sempre, sempre. Sempre junto aqui com a turma. Quando tem a área, aí manda pelo Facebook e a gente vem participar aí com vocês aí. Tranquilo. Quinzenalmente. Daqui a 15 dias tem mais um. Esperamos vocês. Esperamos vocês de casa também. Venham para cá. Encontro dos Galax. É isso aí. Esperamos vocês. E este foi mais um mega evento aqui na Garagem das Carangas. Aniversário de dois anos da garagem. Esse lugar gostoso, esse ambiente familiar para você curtir com os amigos, com a família. Então, esperamos você no próximo evento. Hashtag vem para a garagem você também. Got no class Oh, atria If I'm talking about me or you Baby No one gets Chegamos ao final do TVR Auto. Para você de toda a região, curtiu? Então, avisa todo mundo. O TVR Auto é exibido aqui na TVR todos os dias para você. Em horários de manhã às 9 da manhã, às 2 da tarde e também à meia-noite. Se você gosta do setor automotivo, tem alguém que está procurando um carro ou serviços, então assista o TVR Auto. Aliás, estamos nas redes sociais. Facebook, Instagram. Siga, curta o nosso programa. E até o próximo TVR Auto. E até o próximo TVR Auto.